Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar de algumas palavras que vai ser bem fácil de você colocar na mente e não esquecer nunca mais. Estão acontecendo nesses dias de norte a sul do país manifestações de pessoas que querem que fique atual presidente da república, pessoas que não querem essa atual presidente da república. Então o que acontece? Tem umas palavras que todos os dias nós ouvimos na mídia, lemos no jornal em algum lugar e essas palavras tanto em português como em inglês elas são parecidas. Aqui tem uma delas que é corruption, outra palavra que é protest e essa outra que é violence. Então como podemos perceber tratam-se de cognatos. O que são cognatos? São palavras parecidas em línguas diferentes, mas que têm o mesmo significado. É por isso que se você não sabe nada em inglês, mas você escuta ou lê a palavra corruption, imediatamente você vai saber que vai estar falando de corrupção. Se você escuta alguém falando ou lê a palavra violence, você vai falar, você vai saber imediatamente que está sendo falado de violência. Então essas palavras aqui é tranquilo para aprender, para a gente já colocar na mente e não esquecer nunca mais. Outra palavra que também essa já não tem nada a ver, ela é bem mais diferente, é demonstrator. Demonstrator quer dizer manifestante. São as pessoas que vão lá, que fica de um lado, eu sou desse lado, eu sou daquele lado, não importa. Mas são os demonstrators, são os manifestantes, são as pessoas que vão até uma manifestação lá, dizem que são a favor, são contra isso ou aquilo. Tá ok. E a última palavra e mais importante, que eu acredito que é que nós estamos ouvindo mais esses dias, a palavra que o tempo todo a gente está ouvindo, é a palavra impeachment. Impeachment quer dizer impedimento. O impeachment ele acontece quando algum governante fez alguma coisa errada ou existe a suspeita que ele fez alguma coisa errada, ele está sob investigação e corre-se o risco dele perder o cargo público ao qual ele exerce. Isso é uma coisa que pode acontecer com prefeitos, com governadores e com o presidente da república. Aqui no Brasil isso já aconteceu em 92 com o ex-presidente Collor. Então impeachment quer dizer impedimento. É quando o governante pode perder o cargo dele por ter feito alguma coisa errada. Então assim, não esquece essa palavra impeachment, que quer dizer impedimento. Quer dizer que o governante pode ser tirado do cargo. Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aqui em gostei e compartilha esse vídeo, pessoal. E até a próxima. Bye, bye.